Música Ensino básico filial público Caravella-Balcão enfrenta problema menos professor. A escola básica filial pública Caravella-Vemace-Município-Balcão resiste aluno que se primeiro no 4º ano, mas bem-vindo de professor na rua. A escola ainda enfrentamos problema de falta manual escolar, também livro Barak Mac-Atona. A sociedade, primeiro, é a condição escola, não é bem estragos, mas bem-vindo se o PNDES resolveu. Agora, segundo, não é a falta de manorim. Também, o primeiro ciclo não inclui a classe idade ou a classe errada. Então, a manorim não é enrolação. A estudante Letícia da Silva Correia sente triste e também menos professor ou dificulta o processo de ensino-aprendizagem. A escola básica filial público Caravella-Vemace-Município-Balcão Caravella-Vemace-Município-Balcão e a estudante BSC Clima Nulo, composto-se primeiro do 4º ano. Feliciano Venanço Bello, GMN.